Olá, nós somos a dupla Rai e Tec e estaremos com vocês durante as nossas cinco aulas da disciplina de introdução à informática. Hoje é a nossa segunda aula e tem muito conteúdo para a gente ver. O objetivo da nossa disciplina é utilizar as tecnologias básicas de informação, que são fundamentais para potencializar a produtividade do trabalho, no âmbito do cooperativismo. Olha só o que temos de conteúdo hoje. Nós vamos ver sobre gerenciador de banco de dados, protocolos e serviços e editor de textos. Essa é só uma prévia do que vamos ver de conteúdo, né Rai? Mas ainda tem muita coisa. Verdade. Galera, então fiquem ligadinhos e prestem atenção. E qualquer dúvida vocês podem mandar aqui para a gente no chat. Anotem tudo, viu? Que daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora é com vocês, professores. Vamos lá? É isso aí. Estamos na nossa segunda aula de introdução informática. Eu sou o Aloysio, estou aqui com o professor Saulo. Não é isso, Saulo? Isso. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa aula. A Raitec já fez uma introdução aí do que a gente vai aprender hoje. E eu quero só enfatizar para que vocês não fiquem com dúvida. Por favor, utilizem o chat, perguntem para os tutores aí nas localidades que a gente está aqui para esclarecer tudo. Agora o professor Aloysio vai dar continuidade à nossa aula. É isso aí. Então, foram muitos assuntos na primeira aula. Nós trabalhamos sobre conceitos do software, conceito de hardware, gerenciamento de arquivo e chegou a nossa segunda aula. Uma aula muito importante. Por quê? A aula de hoje nós vamos estar trabalhando a questão do gerenciamento do banco de dados, certo? Protocolos e serviços e editor de texto. Bom, o objetivo da tela aula de hoje vai ser o que? Conceituar banco de dados, entender a utilidade dos protocolos de internet e produzir texto no Word, certo? Então, assim, banco de dados é um assunto que provavelmente é novo para vocês, mas muito importante. Eu vou mostrar o porquê. Em diversas situações, vocês precisam fazer alguma forma de armazenamento. Vamos trazer para o lado pessoal de vocês. No seu celular, no seu smartphone, no seu computador, vocês não guardam? Não guardam música? Não guardam imagem, fotos de eventos, aniversários? Enfim, não guardam arquivos pessoais? Muito bem, você. Uma pessoa física tem a necessidade de guardar esse tipo de documento. Empresas, instituições, cooperativas têm ainda muito mais necessidade de guardar esses dados em locais onde nós vamos mostrar agora para vocês, que são os bancos de dados, certo? Então, assim, primeiro a pergunta que eu faço é essa agora. Qual a importância de um dado? Qual a importância de um dado para você? Qual a importância desse dado para quando você estiver em uma empresa, quando você estiver em uma instituição, quando você estiver em uma cooperativa? Então, Saulo, a questão dos dados hoje é algo extremamente importante, né? para a empresa, para instituições, para a cooperativa, que ela pode determinar o fim, praticamente, de uma empresa. É fundamental, professor. Os dados hoje... Imagina você em uma cooperativa, tendo aí no mínimo 500 associados, né? 500 cooperados. Você precisa entrar em contato com cada um desses cooperados. Como é que você vai ter aí um acesso a uma agenda telefônica rápida, acesso a um endereço, acesso a uma caixa postal? Isso tudo você vai ter através de informações armazenadas e essas informações, elas devem estar armazenadas em um banco de dados. Isso é um exemplo de uma situação. A gente, enquanto usuário simples de computador, a gente já tem computadores com capacidade de armazenamento aí de 500 gigabyte, 1 terabyte. Isso que a gente, para guardar só as nossas fotos, nossas pesquisas, nossos textos e imagens, né? Coisa simples, aqueles filmes. Imagina uma empresa, quanto de informação que uma empresa não gera. E como o professor Aloysio falou, né? Você tem empresas hoje que o maior ativo dessa empresa, aquilo que ela tem de maior valor, nada mais é do que informação. A empresa, ela não tem sequer uma sede fixa, não tem muito valor em relação a bens. O seu maior valor, o seu maior ativo é a informação. E são várias, né, professor? Facebook, uma que todos devem conhecer aí na sala de aula, é um exemplo disso. Muito bom, Sal, bem colocada a sua exploração. Vamos lá, agora aqui, ó, eu trouxe para vocês dois exemplos simples de banco de dados que vocês encontram aí no dia a dia. Vamos ver quais são eles. Observem aqui, ó, a lista, a lista telefônica, certo? E o RH. Então veja bem aqui, ó, vamos conhecer o conceito de banco de dados, que é uma coleção de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações. Veja bem, veja bem aqui que eu estou grifando para vocês. Informações. Informações. O que vocês acham desse termo, desse conceito? Ele é importante? Ele está relacionado diretamente com o banco de dados. Se o banco de dados é para guardar esse tipo de informação, é porque ele é importante, né? Como o Saulo falou, empresas hoje investem milhões em segurança para poder proteger esse tipo de informação, certo? Continuando, nós vamos vir aqui, ó, conhecer um pouco agora sobre o SGBD. O que que é o que? É um sistema gerenciador de banco de dados. A informação é muitas vezes a coisa mais valiosa. As empresas mantê-las e podê-las acessá-la sempre que necessário. É primordial para tomar decisões importantes. Veja bem aqui o que eu acabei de ler para vocês. Você tem um banco de dados, dados e você pode acessar essa informação a qualquer momento. Então, por exemplo, vamos citar ali o RH. Tem uma empresa, ele precisa consultar o nome, o salário, o endereço desse funcionário. Se for só um funcionário, bem. Agora, se são mil, dois mil, cem mil funcionários, aí você vai ter que ter o que? Um sistema que faça esse gerenciamento, facilite o usuário para quando for fazer esse tipo de consulta, certo? Voltando aqui, outra situação é o que? Controlar o acesso a essas informações, certo? Que também é muito importante. já pensou se elas caíssem em mão errada? A perda de informações? Já imaginou se estragasse o HD no servidor? Backup, uma forma de agrair e essas informações não sejam perdidas. Então, vem aqui. Nós colocamos alguns termos aqui para vocês que eu acredito que alguns sejam novo. Por exemplo, servidor, backup, segurança das informações, cuidado, no cuidado aonde guardar essas informações. Nesse conceito de SGBD, a gente tem que levantar todas as situações. Como que esses dados são protegidos? A gente citou aqui servidor. Servidor, na aula passada a gente comentou com vocês que é um computador em si, onde fica armazenado um fluxo grande de dados, certo? E tem esse sistema gerenciador de banco de dados que vai fazer essa comunicação. Então, veja bem, quando você vai lá e faz uma busca na internet mesmo, lá no Facebook, aqueles dados, eles não estão no seu computador, não. Ele está guardado em um servidor em algum lugar do mundo. O exemplo foi o Facebook que o professor comentou, certo? Então, assim, continuando nossa aula, quando se fala em dados, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Não é isso, Sal? Verdade, professor. É muito importante a gente ter esses dados armazenados. Está aí a importância. Vocês ficam se perguntando, ah, eu estou fazendo um curso de cooperativismo, por que eu tenho que aprender sobre banco de dados? Mas quando a gente tem cooperativas pequenas, empresas de pequeno porte, é comum que os dados acabem ficando gravados, sabe onde, professor Luiz? Na cabeça das pessoas. Isso é muito comum nas organizações. E aí as pessoas vão mudando, o tempo vai passando, as pessoas vão saindo, e aí você vai precisar resgatar algum dado, por exemplo, quanto de compra que eu fiz para a minha cooperativa em relação a material de consumo no ano anterior. Se aquela pessoa já saiu, vai ser difícil você ter que resgatar essas informações. Então, é para isso que servem esses bancos de dados. A gente está armazenando elas e você ter o acesso de forma rápida, prática e sem ter dependência de outras pessoas no processo. Muito bem, Sal. Então, assim, continuando o que o Saulo acabou de passar para vocês, o outro fator é o backup. Você faz o backup corretamente? Você faz esse backup? Nós trabalhamos na área de informação, encontra diversas situações assim que chega a deixar a gente impressionado. Empresas, instituições, órgãos, não pensam na segurança, em achar que aquele dado que está armazenado no HD, ele vai ser para sempre. Ou aquele HD, ele vai servir, ele vai ter uma vida útil para sempre, por exemplo. Nunca ele vai ser danificado. Então, a gente sempre aconselha a fazer o quê? Você mesmo, você aluno que guarda seus arquivos no computador, seja uma mídia externa, um HD externo, um pendrive, um DVD, não importa. Dependendo do tamanho dos seus arquivos, você tem que ter o quê? Um backup. Uma técnica que nós vamos mostrar para vocês em nossas aulas é você guardar na nuvem, né, professor? Aqui é uma segurança, uma das seguranças que estão sendo utilizadas, não é isso? Isso, professor. E é importante você saber onde vai guardar essas informações. Por exemplo, tem gente que faz backup em pendrive. Pendrive é o dispositivo mais fácil que existe hoje para você esquecer, deixar por aí. Eu já deixei diversos pendrive por aí. E também acaba queimando. É um dispositivo que não tem uma durabilidade muito grande. Então, você tem que saber onde vai fazer o backup. É comum também, professor. Às vezes, a pessoa faz o backup daquelas informações no mesmo computador em que elas estão. Então, você não tem uma segurança que, às vezes, pode ter algum comprometimento da parte física. Não sei se vocês estão lembrados aí da última aula, que é o hardware. E aí você acaba perdendo toda aquela parte física e todo o lógico que está lá dentro, softwares, informações, programas. Aquilo tudo vai embora também. Então, é muito importante você saber onde vai armazenar essas informações. Muito bom. Então, assim, só relembrando, a aula passada nós comentamos sobre HD. Vocês lembram? O HD, qual é a função principal do HD? O quê? É o armazenamento. Então, muito cuidado com isso. Então, retornando aqui, o SGBD, que é o nosso sistema gerenciador de banco de dados, ele garante a consistência dos dados, certo? Controla o acesso, mantém os dados seguros e fornece meios de acesso aos dados. Foro criado o sistema gerenciador de banco de dados ou SGBD, certo? Então, a definição aqui para vocês de SGBD, o que é um conjunto de programas de computador, software, responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. E o seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerar o acesso a manipulação e a organização dos dados. Então, por que a importância do SGBD em tirar a responsabilidade do usuário? Porque o usuário é falho, né? O Saulo acabou de dar um exemplo do pendrive. Você falasse, não, eu vou gerenciar os meus arquivos porque é algo pessoal, vou guardar no pendrive. Alguns colocam uma correntinha, uma cordinha no pescoço, mas em alguma situação você acaba esquecendo, perdendo, ou até mesmo ele tem uma durabilidade baixa e acaba perdendo esses dados. Alguns que podem comprometer algumas situações, como por exemplo, se você está concluindo um curso de 5, 6, 10 anos e acaba perdendo o TCC, a sua única versão na última semana da apresentação, da sua defesa. É de desesperar, né? Então, continuando aqui, vamos lá. O SGBD disponibiliza uma interface para que seus clientes possam concluir, incluir, alterar e consultar dados previamente armazenados. Observam aqui esses conceitos, ó, incluir, alterar e consultar. Que são atividades que o usuário faz frequentemente, né? Em um SGBD. Continuando, características principais do SGBD. Permite vários acessos ao mesmo tempo, permite criar e aplicar regras de seguranças em logins, perfis, permite recuperá-los rapidamente. Então, assim, vocês vão encontrar esse tipo de característica facilmente quando estiver numa instituição, numa empresa, se tiver o banco de dados, né? Quando tiver, você vai ter lá o seu computador, não vai ter usuário, vai ter um usuário apenas, não vai ter privilégio de acesso, não vai se preocupar com a segurança e, consequentemente, os dados vão ficar comprometidos, certo? Continuando, vamos vir aqui, ó. Observam que a gente mostrou aqui para vocês alguns SGBD, ó. Work, PM, TB2, SQL7, MySQL e o PostgreSQL. Todos esses exemplos que a gente mostrou aqui para vocês são exemplos de SGBD. O programador, quem desenvolveu o banco de dados de vocês, vão utilizar algum desses banco de dados. Na aula passada, a gente levou o conceito, o professor Saulo deixou bem explícito para vocês, quando o software é proprietário, quando o software é livre. No banco de dados, a gente tem esses casos também, ó. Esses primeiros que eu mostrei aqui para vocês, ó, observem aí, eles são software proprietários, né? Tem o código, o código é particular, não é isso? Tem um valor a ser atribuído para poder utilizar eles e aqui embaixo tem o software que são livres. Ó, a principal característica dele é que o código é liberado, o programador tem acesso a esse código fonte para poder fazer as manutenção e o custo, né? Você não tem um valor a ser atribuído a ele para poder utilizar. Ele é um software livre, certo? Então, o Saulo, a gente deixou, acho que, bem claro a questão do banco de dados, do SGBD e a necessidade de utilizar ele, né? A gente foca bastante os nossos alunos em ter um banco de dados para poder fazer esse gerenciamento, quando estiver numa instituição, quando estiver numa empresa ou até mesmo na sua vida pessoal, não é isso? Com certeza. É muito importante você ter essas informações armazenadas e o banco de dados, ele serve para isso. Geralmente, ele vem atrelado de uma aplicação, ou seja, um software, né? Então, você, às vezes, está utilizando um banco de dados e nem percebe, tá, gente? É como o exemplo que a gente já falou aqui, vou voltar, para o Facebook. Facebook tem diversas informações ali, é um sistema, uma rede social, mas aquelas informações são armazenadas, são armazenadas nos servidores, como o professor Luiz explicou, nos servidores de uma empresa, a empresa Facebook, e lá elas ficam pelo prazo necessário, lá até o Facebook achar que deve descartar ou não aquelas informações. Isso, e só para concluir essa parte de dados, né? Toda vez que você faz um cadastro, por exemplo, quando você faz um cadastro numa rede social, em uma compra, por exemplo, esses dados são armazenados em algum lugar. Então, se você está utilizando uma rede social e fala assim, ah, eu estou usando essa rede social, ela vem de graça para mim. Não, esses dados, ele pode, em algum momento, ser utilizado em benefício dessas empresas, certo? Então, vamos agora trabalhar de um outro assunto importante, que é os protocolos de serviço, que também vocês já utilizam eles e precisam saber da necessidade, da importância e utilizá-los corretamente. Primeiro, o que é um protocolo? Esse nome protocolo, você utiliza diariamente, não é isso? Que é o protocolo. No caso, na internet, é uma conversão que controla e possibilita uma conexão, comunicação e transferência de dados entre dois sistemas computacionais. Então, protocolo, como eu acabei de falar para vocês, são dois sistemas que precisam se comunicar. Então, assim, a linguagem que eu estou utilizando com vocês aqui, o protocolo que eu estou utilizando com vocês, ficou bem fácil a nossa comunicação. Mas, assim, um sistema. Então, o sistema X, ele precisa comunicar com o sistema Y. Qual tipo de protocolo ele utiliza? Vamos trabalhar alguns deles para vocês e qualquer dúvida, né, Sal? Pode entrar em contato que nós vamos estar aqui para tirar, principalmente quando se fala em protocolo, né? Isso. Com vários tipos de protocolo. Então, manda as perguntas de vocês para a gente já tirar aqui durante as aulas. Você pensa que não, mas você utiliza bastante os protocolos, protocolos da internet, principalmente, serviços também, né? E aí, eu costumo dar um exemplo, Luiz. Imagina um chinês, um japonês, um brasileiro tentando se comunicar. Cada um fala uma linguagem diferente, né? Então, você tem computador, serviço de internet hoje, ele está disponível em todo mundo. E aí, você, cada um tem sua linguagem, cada um tem sua arquitetura e você precisa fazer com que eles se comuniquem. Então, como é que você vai fazer com que eles se comuniquem? Aí, você cria esse protocolo. Esse protocolo possibilita que computadores com linguagens diferentes, digamos assim, né, a grosso modo, consigam se comunicar na internet sem ter interrupções de serviço e que tudo ocorra da forma que realmente deve ocorrer. Muito bom. Então, continuando o nosso assunto sobre protocolo, protocolos de serviço é uma espécie de linguagem utilizada na comunicação de dois computadores por mais de duas máquinas que estejam conectadas a uma mesma rede. Se não falarem a mesma língua, não há como estabelecer uma comunicação. Então, veja bem aí. A gente já explorou esse conceito de que tem que ter uma linguagem. Você está, por exemplo, numa lan house, você está num laboratório de informática da sua escola e precisa, por exemplo, imprimir um documento. Você precisa mandar um arquivo que está no seu computador para um setor, numa recepção, secretaria. Então, tem que utilizar os protocolos corretos porque senão esses computadores não vão se comunicar e a sua necessidade não vai ser atendida, certo? Pessoal, vou interromper aqui um minuto. A gente tem duas perguntas, tá? Uma vem lá do Paulo Ariquemes, da Escola 22 de Abril, professora Rose, que está lá na ponta, né? E aí ela está perguntando aqui. Alguns dos meus alunos não sabiam o que é RH. Seria interessante que vocês explicassem. E a gente tem outra pergunta aqui que é, SGBD é um aplicativo? Então, vou falar sobre a primeira, tá? RH é uma sigla para Recursos Humanos. Recursos Humanos é um órgão da administração, fica dentro de uma empresa, de uma cooperativa. É comum que você tenha dentro dos órgãos. E ele cuida de tudo que trata do pessoal, tá? Ou seja, das contratações, demissões, saúde do trabalhador, qualidade de vida do trabalhador, remuneração, carreiras. Ou seja, o RH, Recursos Humanos, ele é importante e ele que vai cuidar de um... Também, a gente falou em formação dos maiores patrimônios da empresa, mas o Recursos Humanos também é um dos maiores patrimônios da empresa. Então, o RH vai cuidar desse outro patrimônio. E o SGBD é sim um aplicativo, ele é um software, como a gente falou na última aula. Imagina, a gente falou de sistemas operacionais, não é? O sistema operacional, ele gerencia todo o computador. Imagina um sistema operacional para bancos de dados. Aí entra o SGBD. Então, ele é um software e esse software é do tipo aplicativo, tá? Respondendo as perguntas, obrigado pela participação de vocês. Vamos participar, gente. Essa segunda pergunta veio de Jiparaná. É sobre o SGBD. Veio da escola Irmã Dorothy. E professora Fanny, que está lá na ponta também. Muito obrigado pela participação de vocês. Agora eu volto a aula para o professor Aloysio continuar aí o nosso tema. Muito boa a colocação, Salmo. Então, está respondida aí essa sigla RH, que é Recursos Humanos, e sobre o SGBD. Então, continuando aqui, nós vamos conhecer o primeiro protocolo. Protocolo TC-PIP. Provavelmente você não encontra, você não localiza ele facilmente. Porque ele é uma configuração que tem que ser feito com um técnico especializado, mas você tem que conhecer que o TC-IP é o principal protocolo de envio e recebimento de dados na internet. TCP significa Transmissão Contra o Protocolo de Controle de Transmissão. Então, o que acontece, gente? O protocolo TC-PIP é um dos principais a ser utilizado e ele faz o uso de um recurso importante, que é o IP. É uma sigla, que é o protocolo de identificação, mas assim, ele utiliza a identificação da sua máquina, certo? Então, assim, cada máquina tem uma identificação e esse protocolo pega a identificação dela. Então, IP é uma sigla bem comum para técnico, pessoas que trabalham na área de suporte de informática, mas você precisa entender que a identificação da sua máquina se dá pelo IP, o IP que ela utiliza, certo? Continuando aqui, o protocolo TC-IP é um conjunto de protocolos. Esse grupo é dividido em quatro camadas de aplicação, transporte, rede e a interface. Cada uma delas é responsável pela execução de tarefas distintas. Essa divisão em camadas é uma forma de garantir a integridade dos dados que trafegam pela rede. Continuando, os principais protocolos usados na internet agora. Então, assim, primeiro, a gente mostrou para vocês o protocolo TC-IP, que é utilizado ele fisicamente. Você tem ele na sua máquina, você tem ele, vamos supor, uma lan house, por exemplo. São dez computadores no laboratório da sua escola, são 30 computadores. Cada computador vai ter uma identificação individual, um IP individual, certo? Continuando aqui, nós vamos estar trabalhando agora os principais protocolos usados na internet, certo? Vamos conhecer eles. Primeiro, IP, TCP e o HTTP. Primeiro, vamos lá. A função do IP. Ele é responsável pelo envio e endereçamento dos pacotes TCP. IP é o protocolo pelo qual os dados são enviados a partir de um computador para outro na internet. Então, vejam bem aqui, gente. Um computador, ele envia os dados do seu computador para a internet, como vocês fazem diariamente. É utilizando redes sociais, fazendo uma pesquisa, uma busca. Lembrando, deixando bem claro para vocês, que quando você acessa um site, nós vamos mostrar aqui para vocês, quando digita lá, por exemplo, o endereço do Google, por exemplo. Você digita www.google.com.br. Vocês sabiam que existe um IP? Esse nome que a gente dá para facilitar o nosso acesso, é bem parecido, por exemplo, quando você dá o endereço da sua casa. Quando você fala assim, ah, onde você mora? Você fala, eu moro na rua tal, número tal, bairro tal. Não é assim que funciona? Mas vocês sabem também que lá tem um CEP na rua. Concordam? Esse CEP é como se fosse o IP, só que a gente utiliza o nome da rua para ficar bem mais fácil de a gente explicar. Já pensou se você falasse, alguém perguntasse, onde você mora? Ah, eu moro no 768-96-000-4. Ficaria complicado de gravar. Mas você fala, eu moro na rua tal, número X, bairro tal. Fica bem mais simples, né? Assim também funcionam as páginas na internet. Ao invés de você digitar o IP 192.168.1.2 barra, alguma coisa, você cita um nome bem simples de utilizar. Mas vamos trabalhar isso mais para frente. TCP, forma padronizada de comunicação para os computadores na internet. Permite dar segurança à transferência de informações e verificar se a mesma foi bem sucedida pelo computador receptor. O HTTP, que vocês encontram aí no início do site, não é isso? É o protocolo utilizado para controlar a comunicação entre o servidor da internet e os processos, que são os navegadores, não é isso? É o responsável por redirecionar os serviços quando selecionados a alguma das opções da página web. Então, assim, vocês podem observar, na hora que você acessa uma página, antes dele tem lá o HTTP, barra, barra e o endereço. Então, esse é o protocolo utilizado na web também, certo? Continuando, tem o outro protocolo aqui, o FTP, SSL, SMTP. O FTP, protocolo que permite a transferência de dados ou ficheiros entre computadores. O SSL é o protocolo de segurança que permite a confirmação de identidade de um servidor. O SMTP, como o nome indica, é o protocolo que serve para efetuar a transferência de e-mails entre os servidores. Muito bem. São vários os protocolos. A gente mostrou eles para você saber que eles existem, que eles precisam ser executados, que eles precisam estar executando de forma correta para você utilizar os serviços de internet, os serviços do seu computador e poder desenvolver suas atividades no dia a dia, tanto pessoal como profissional, certo? Agora, eu vou chamar vocês para conhecer um dos softwares que vai estar presente, ou já está presente na sua vida e vai seguir aí na sua carreira profissional, nos seus estudos, certo? que é o editor de texto. E, particularmente, nós vamos estar utilizando o quê? O software da Microsoft, que é o Word, versão 2010. Eu pergunto para vocês, vocês utilizam o Word em que tipo de situações? Qual situação você utiliza? Nas empresas, as pessoas utilizam o software em qual situação? Tem uma externa que nós vamos mostrar para vocês, que vai trazer isso daí bem claro, tá? Vamos conhecer? O editor de texto é, sem dúvida, uma ferramenta essencial para qualquer tipo de sistema operativo. Além das funcionalidades básicas de edição de texto, este tipo de ferramenta integra hoje muitas outras funções direcionadas às rotinas administrativas. Mas será qual o editor de texto que as pessoas mais utilizam hoje? Eu utilizo o editor do Word porque é o que eu estou mais familiarizado, né? Porque eu estou estudando com ele desde o ensino médio, então é o que eu tenho mais facilidade para mexer. O principal editor de texto que eu utilizo é o Word. Eu costumo usar o Word, principalmente nos trabalhos da escola e também no trabalho. O editor de texto que eu mais utilizo é o Word. Muito bem. Então, assim, como vocês podem observar nessa externa, o editor de texto que é mais utilizado é o Word. Claro, ele é da Microsoft, da mesma família do Windows, certo? Onde que, comumente, ele foi distribuído. Vários usuários utilizam ele, não apenas pela facilidade, mas que ele já vem no pacote Microsoft Office e é instalado também no Windows, que é um dos sistemas operacionais mais utilizados. Porém, não existe só eles, não é isso, Sal? Isso, a gente tem diversos outros editores de texto, inclusive o próprio Windows também traz outros mais simples, como é o caso do WordPad e também o bloco de notas, que é um editor de texto, um editor de texto usado até na programação de sites. Claro que hoje em dia ninguém usa mais o bloco de notas apenas para programar site, mas no início foi bastante utilizado e você usa até de forma didática hoje na sala de aula. Então, você tem diversos outros, além desse você tem ferramentas gratuitas, como o BR Office, Write Office e vários outros que a gente tem disponível no mercado. Esses só são alguns exemplos. Só que o Word, da Microsoft, já tem muito mercado, muito tempo de mercado, já é consolidado e é muito utilizado, tanto para você realizar suas tarefas domésticas, ou seja, para você fazer suas coisas em casa, como também na academia e no mercado de trabalho. Vocês que estão ingressando no curso de cooperativismo agora, vocês vão utilizar, já devem fazer a utilização desse software, vocês vão utilizar muito também daqui para frente, porque tem muita produção aí para ser feita no curso de cooperativismo. É isso aí, uma das atividades de percurso é usando o Word, certo? Então, assim, o Word nós escolhemos eles para estar passando para vocês alguns recursos relacionados a esse software, justamente por isso, que é a aceitação dele e a chance de vocês encontrarem no mercado de trabalho é bem maior, certo? Vamos conhecer algumas características, certo? Desse software, é um software tipo aplicação, permite a manipulação de textos eletronicamente, obedece a padrões internacionais, pode ser pagos ou livres, ou mais utilizados são o Office, né, pago e o BR Office, o Word. Bom, que é o livre. Aqui está a tela inicial do Word, que eu vou abrir e vou mostrar para vocês, algumas características principais nós vamos estar mostrando para vocês também, mas aqui tem algumas características, como processamento de texto, inserção de imagem, formas, clipartes e outro. O layout da página, tabelas, enfim, gente, o Word, vocês vão encontrar diversos recursos, a ser trabalhado, né, então assim, nós citamos alguns aqui para vocês, porém, infinitas situações pode ser utilizado com o Word. Do currículo a ser digitado, há um trabalho de conclusão que tem que seguir a norma da BNT e esse software vai trazer bastante facilidade na hora de fazer esse tipo de formatação, certo? Vamos continuar aqui. Primeiro, você precisa abrir o Word, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as formas de abrir, né, onde você pode buscar o software, aqui pelo software de busca, ou clicar em todos os programas, ó, é uma outra forma, ou até mesmo quando você encontra um ícone dele lá na área de trabalho, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, para você buscar, é só clicar aqui, ó, como ele apareceu para mim, de uma forma bem mais rápida, certo? Então, veja bem aqui, ó, eu abri o Word, eu abri o Word, e o que aparece logo de cara é uma folha, uma folha em branco, onde que é aí que você vai fazer a inserção do seu texto, né, toda a configuração. E eu estou digitando várias essas letras aqui aleatórias para mostrar para vocês o quê? Uma característica que eu gosto que os meus alunos aprendam a partir de agora. O quê, ó? Que quando você está digitando algo no Word, ó, você não precisa se preocupar, ó, porque o Word mesmo, ele vai quebrar a linha para você, certo? Digitou, digitou, pronto, acabei. Aqui é um parágrafo, aí sim eu posso dar um Enter ou continuar, ó, vocês vão observar que ele vai quebrar novamente. Essa é uma das principais características que a gente mostra logo no primeiro momento da aula, certo? Que facilita bastante na hora de fazer as formatações. Quando se fala em formatação nessa aula, a gente sempre aborda o aluno, o que vocês entendem por formatação, certo? O que vocês entendem por formatação? Quando você tem um texto e alguém fala assim, ó, esse texto tem que ser formatado, o que deve ser utilizado? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, você precisa trabalhar tamanho, com tamanho, né? A questão de alinhamento, que mais? Então, assim, esses daqui são as formatações principais a ser abordado. Como assim, tamanho? Vamos supor que eu digito aqui, vamos colocar aqui uma declaração. Eu coloco ele em caixa alta, certo? Aí eu preciso o quê? Colocar um texto aqui embaixo, né? Isso, ó, declaramos. Isso, declaração. Vamos colocar ele. E aí eu vou continuar a minha declaração, certo? Aí o que eu quero passar para vocês é o seguinte, ó. Que quando você estiver digitando e finalizar o seu documento, é importante que você faça a formatação tipo o quê? Eu coloquei tamanho, declaração. A gente tem que deixar o mesmo tamanho do texto de baixo. Esse espaçamento aqui, ó, seria o mesmo ou deixaria do mesmo tamanho. Mas eu passo para vocês o seguinte, ó. Por exemplo, declaração, esteticamente falando. Não vamos falar aqui da BNT, mas declaração. Se eu colocar ele, por exemplo, com um tamanho 14, em negrito. E o que vocês acham? Daria um destaque para esse texto? É isso que a gente consegue resumir o termo formatação. Primeiro, dependendo do trabalho que você for formatar, se for um artigo, se for um TCC, ele tem que seguir a norma da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Porém, se for um ofício, uma declaração, ele também vai seguir as normas da BNT, mas você está aberto a fazer alguns ajustes, como eu coloquei aqui. Tamanho, cores, alguns efeitos de bordas que eu vou mostrar aqui para vocês também. Não é isso, Sal? Essa questão de formatação assusta a gente bastante quando recebe algum trabalho, né? É isso mesmo, professor. Eu costumo falar que a formatação é a apresentação do documento. E aquele documento vem de uma empresa, vem de uma cooperativa, vem de um órgão como o Instituto Federal. Imagina você marcar um encontro com uma pessoa, e essa pessoa aí, de qualquer forma, com qualquer roupa, essa pessoa aí amassada, qualquer traje, não é muito legal. Qual é o seu impacto quando você vê aquela pessoa no seu primeiro encontro? Assim são os documentos. Os documentos são a apresentação da nossa empresa, da nossa instituição. Então, você tem que apresentá-los da melhor forma possível. Então, para isso que existe a formatação. Não só para isso. Existe também o manual de redação oficial, que ajuda e dá um norte aí para a gente poder estar trabalhando da melhor forma possível, aliás, da forma correta como se deve trabalhar. A gente não inventa nada por acaso. Já tem tudo em manual, tudo em resoluções. Então, não precisa ficar desesperado. O aluno vai conhecendo isso ao longo da sua vida profissional. Agora eu volto para o professor Luiz aí para ele continuar o tema da aula. Bom, algo que eu chamo a atenção para vocês é referente às guias. Muitas vezes a gente mostra algum recurso para o aluno. Por exemplo, vamos fazer uma configuração da página. A página, vocês conhecem que a página pode ter dois formatos. Por exemplo, o formato que fica em pé, que é o retrato, e o outro formato que é o paisagem. Só que quando a gente mostra esse tipo de configuração, nós mudamos a guia, a guia de formatação. Aí o aluno está em uma guia errada e fala assim, não, no meu programa não tem. Está uma versão desatualizada. Porém, você só tem que localizar a guia onde está esse recurso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Observem aqui. Por exemplo, na página inicial, vocês vão encontrar todos esses tipos de recursos de formatação. Como eu falei para vocês, alinhamento, tamanho, cores, efeitos. Quando eu clico aqui em inserir, vocês observam que muda. Vocês conseguem observar que muda o layout dessa guia. Vocês vão observar aqui que aparecem tabelas, imagens, clipart, formas, assim como outros recursos. O exemplo que eu dei lá da configuração da página está aqui, em layout da página. Então, a gente mostra aqui o recurso de orientação, paisagem e retrato. Só que quando eu retorno aqui para a página inicial, some, eu tenho que retornar aqui em layout da página para aparecer as configurações que eu estou executando. Então, tome bastante cuidado com isso. E vou mostrar alguns outros recursos. Então, aqui, conhecendo o Word, vocês observaram que aqui a barra de menu, tem a guia de inserir, layout, enfim, são os menus aí que você vai poder navegar dentro do Word. Você não vai precisar sair dele, não. Aqui embaixo, aparece o status da página. Como? O número de página, a página que você está localizado, e a linguagem que você está utilizando, que é o português. Certo? Aqui embaixo, aqui no meio, é a área de trabalho que eu mostrei para vocês. E ao lado, aqui, é a barra de rolagem. Como eu estou visualizando aqui para vocês, eu posso movimentar do início ao fim. Ou até mesmo quando eu vou para outra página. Estou na página 2. Vocês observam aqui, que apareceu a quantidade de palavras, o número de páginas, e a linguagem que eu mostrei. Certo? Você pode também utilizar, se caso estiver utilizando o mouse, a bolinha do mouse, a roda do mouse, para poder navegar dentro do documento. Então, os recursos de guias, são esses daqui. As guias que são utilizadas, guia de referência, correspondência, revisão, exibição, todas elas você vai encontrar aqui. Certo? Dependendo da configuração que você for utilizar, você pode estar navegando. Então, assim, revisão e sublinhados. Como fazer esse recurso? É importante você observar, na hora que você for utilizar o Word, algumas palavras vão aparecer, por exemplo, em vermelho, algumas palavras vão aparecer, sublinhado em verde, e você tem que se atentar a isso. Por exemplo, se ela aparecer sublinhado em vermelho, essa palavra, logo de cara vai mostrar que tem alguma coisa errada, não é isso? Vermelho, atenção, pode, o que situação pode estar acontecendo? Ela pode estar errada, na gramática, ou ela pode estar, por exemplo, o nome em inglês, não é, Sal? Que também vai aparecer a linha em vermelho, né? Isso, se você está trabalhando com o teclado em português, o idioma do seu computador está em português, você vai inserir alguma palavra em inglês, é natural que ele estranhe, e aí ele não reconhece aquilo dentro do idioma português. Eu costumo dizer, professor, para os meus alunos, vou dizer aqui para vocês também, que são meus alunos, que o computador é amigo da gente, né? Então, ele vai dar os conselhos, ele vai avisando, então, você vai, eu hoje, eu não me preocupo mais com o que eu digito, assim, em um texto, né? Vou fazendo a minha digitação, às vezes eu erro, para você ver como o computador é parceiro. Você erra o texto, e o próprio computador, o próprio software, no caso o Word, ele já faz a correção automática para você. Quando ele não reconhece aquela palavra, ele te dá uma dica, ele te dá um conselho, e aí acontece isso que o professor está explicando, ele vai deixar a palavra sublinhada, na cor vermelha, para que você possa ver que aquela palavra tem algum erro, ou de ortografia, ou então de concordância, enfim, gramatical, que seja. O computador é muito parceiro, e ainda bem que tem esses recursos, né, professor? É ótimo, né, Sal? Então, assim, o Sal deu uma dica importante na fala dele, é o que? Que quando você tem um texto lá, você tem uma página toda para digitar, um trabalho a ser entregue, você não se preocupa quando for aparecer esse tipo de situação, linha vermelha, linha azul, linha verde, por quê? O Sal deu uma situação onde o computador é parceiro, o software, o Word, editor de texto, é um parceiro, que você, no final do seu trabalho, pode fazer essa correção tranquilamente, e não perder tempo, que toda vez que aparecer uma situação dessa, você tem que parar a digitação, e tem que formatar, com certeza você vai perder muito tempo. Vamos ver aqui, quando aparece, sublinhado em verde, quer dizer o quê? O Word considera que a gramática deve ser revisada, alguma concordância, uma vírgula, enfim, sublinhado azul, a palavra está escrita corretamente, mas não aparece, não se adequa para a frase, por exemplo, você digita nenhum, mas a expressão deve ser nem um, ele vai aparecer sublinhado em azul para você, certo? Então assim, essa formatação, demonstração para criar um texto de correção, caso vocês digitariam esse texto aqui, que eu passei para vocês, e aparecer configurações, aonde que tem erro de português, da gramática, você encontraria vermelho, assim como a contraria, alguns casos, o azul e o verde, certo? E aí você faria a correção como, por exemplo, você digitou a palavra aqui, declaração errada, vou observar que ele vai mostrar para vocês, que ficou, ele ficou um vermelho, não é isso? Aí você vai lá, vou ter que procurar onde está esse erro, não, clicando com o botão direito, ele aparece, clicando com o botão direito em cima do texto, ele aparece as opções, que normalmente você teria que utilizar, declaramos, é o termo correto, e aí você vai escolher essa opção, declaramos, certo? Continuando aqui, o recurso de tabelas, então assim, tabelas é muito utilizado hoje, em diversas situações, ela utiliza o que? Ela traz atenção, porque você utiliza uma imagem, não é isso? E consegue resumir o texto, através de linhas e colunas, esse recurso, é muito simples de ser feito, aqui no Word, eu vou mostrar para vocês, primeiro eu vou excluir isso daqui, e vou vir aqui, observam, se vocês estão aqui em página inicial, clica no menu inserir, vai aparecer os recursos do menu inserir, inclusive aqui tabela, aí você vai localizar, bom, a minha tabela tem que ter quantas linhas e quantas colunas, você pode vir por aqui, eu quero com três colunas e, vamos vir aqui, oito linhas, pronto, a minha tabela foi criada, agora é só inserir os dados, alunos, cursos, né, e, data, você está fazendo um controle, aí você fala, nossa professor, apareceu aqui um erro, então, você pode retirar manualmente, ou clicar com o botão direito, esse é o procedimento, ah, eu vou colocar aqui, ifro, e vou usar esse recurso aqui legal, vou selecionar a primeira célula e a última, clicar com o botão direito, e pedir a opção mesclar, mesclar, justamente para eliminar essas colunas, ó, é um recurso que a gente utiliza frequentemente, então, observa aqui, ó, eu criei uma tabela para vocês, certo, então, assim, tabelas, tem outras situações que você pode estar utilizando, que vai deixar ela um pouco mais personalizada, certo, nós deixamos para vocês uma atividade aí para ser desenvolvida, vamos retornar, fazer essas correções, e mostrar um pouco mais, né, professor, do recurso do Word, vamos explorar o recurso, o Word, ele não está presente apenas no computador, ele também está presente no tablet, no smartphone, hoje, quase todo mundo já tem smartphone, então, vamos explorar o aplicativo, vamos ver o que que é, o que que ele é capaz, e o que que ele pode nos ajudar no dia a dia, então, a gente deixou a atividade aí com vocês, vai deixar vocês agora fazendo as atividades, e aí a gente volta para as correções, é isso mesmo, professor? É isso aí, é isso aí, Salo, então, boa atividade, aguardando vocês para a correção, até mais. É isso aí, retornamos, depois de vocês terem desenvolvido, dessas atividades de percurso, vamos fazer essas correções, porém, vamos mostrar alguns outros recursos, além do que foi mostrado, porém, tabelas, nós mostramos como criar as tabelas, não é isso? Você precisa saber o número de coluna, o número de linhas, porém, elas podem ser personalizadas, esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, que é um exemplo de tabela, vocês observam que ela não está simples, ela tem cores, tem alguma formatação que deixa ela visualmente mais chamativa, mais bonita, vou mostrar para vocês como é que faz esse recurso aqui, eu posso ter a tabela criada, vocês lembram, o exemplo que nós fizemos na aula anteriormente, onde que eu criei a minha tabela, com três colunas e oito linhas, porém, se eu vim aqui, inserir, tabelas, e pedir esse recurso aqui, tabelas rápidas, eu posso ter o que? Uma tabela, um pouco mais personalizada, certo? Olha lá, tabelas, aqui, tabelas rápidas, e vários recursos de tabela, vários estilos de tabela já formatada, ok? E aí é só fazer a alteração das informações aqui dentro. Então fica aí essa dica para vocês de como escolher uma tabela já formatada, porém, vocês podem utilizar o recurso que o Word oferece, por exemplo, se eu quiser deixar aqui um tamanho maior, eu posso aumentar o tamanho das fontes, colocar um efeito de negrito, um efeito de itálico, ou sublinhado, cor do ifra é uma cor predominante que a gente utiliza o verde, e usar também um sobriamento, está vendo aqui? Coloca uma cor aí que dá um real, se é legal. pronto, olha aí, a fonte ficou com a cor amarela, e o preenchimento verde. posso aumentar também essas outras guias, centralizar, e tenho uma tabela aí também personalizada, de acordo com com a configuração do usuário, certo? Bom, vamos lá, agora, vem a tabulação, e o clipart, e outros recursos que você pode estar utilizando, a tabulação, em específico, ela tem alguns detalhes, e assim como o clipart. Vou mostrar para vocês aqui, primeiro, eu quero que vocês tentam visualizar, em que situação é utilizado a tabulação, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês aí, quando vocês localizam lá o cardápio, numa lanchonete, num restaurante, vocês observam aquele meio, onde que tem uns traços, uma linha, ou em branco, enfim, aquele espaço lá, ele é tabulado, onde que o início da tabulação e o fim, tem um tamanho idêntico para todas as linhas, e assim, fica uma formatação padronizada, um alinhamento igual a todos. Vou mostrar como é que faz esse recurso, que muita gente não sabe, eu já vi muita gente fazendo tabulação, Sal, utilizando pontos, por exemplo, quero fazer uma tabulação de um assunto e a página X. O sumário, o sumário, já vi isso mesmo, o pessoal utiliza muito, utilizando os pontos, você vai dando pontinho, pontinho, aperta 300 vezes aqui na tecla correspondente ao ponto, e aí, o que que acontece? Não sai, não fica com o efeito de alinhamento correto, o professor, quando for corrigir, vai ver que aquilo foi feito de forma manual, e você tem o recurso correto para fazer isso, o Word também traz isso através da tabulação, que o professor vai explicar agora, não é isso, professor? É isso aí. Então, vou mostrar para vocês como é que faz isso agora, certo? Preste bastante atenção, é um recurso simples, porém, tem que saber aonde encontrar ele, certo? Vamos lá conhecer? Observem aqui, eu vou excluir essa tabela, e vou dar um exemplo, por exemplo, aluno, aluno, e eu vou colocar aqui, campos, certo? Veja bem, eu quero um espaçamento, vou colocar o aluno aqui, Saulo, Porto Velho, certo? Então, eu vou querer aqui, uma tabulação, entre esses textos, vou aumentar aqui o tamanho da fonte, para vocês observarem melhor, para trabalhar a tabulação, é necessário que você tenha aqui disponível a régua, essa régua aqui, você pode tanto tirar, como colocar ela, certo? Então, vamos observar o seguinte, eu vou usar dois tipos de tabulação, uma tabulação em branco, e aqui uma tabulação com traços, certo? Então, eu vou fazer o que? Primeiro, eu vou selecionar aqui, esses dois textos, identificar que é ele que eu quero fazer a tabulação, observa aqui, que tem uma guia aqui, em parágrafo, onde que eu vou clicar, e vai aparecer essa configuração aqui, lembra bem, nós vamos estar trabalhando com tabulação, certo? Então, eu vou fazer o que? Aqui embaixo, vocês podem observar que tem o nome tabulação mesmo, certo? Clicando em tabulação, aparece a janela de tabulação, que é aqui onde nós vamos fazer as configurações. Então, assim, posição da parada de tabulação, é até onde eu quero que a minha tabulação vai, por exemplo, aqui, eu quero que vá até o número 13, certo? Eu vou adicionar aqui o número 13, ok? E aqui, em alinhamento, eu vou dizer, eu quero que ela inicie da esquerda, centralizado, direito, enfim, eu vou colocar a opção esquerda mesmo, e aqui, é os tipos de preenchimento, como que a tabulação vai aparecer? Nenhum, tracejado, um traço maior, ou uma linha. Eu vou deixar aqui, a opção traço, primeiro, para vocês observarem como é que é feito, e vou clicar em ok, aí você vai falar assim, Aluísio, não apareceu nada, né? Isso é um susto, Saulo, que normalmente os alunos têm, né? Na hora que eu coloco a tabulação, ela não aparece, e aí vem o mistério, né? Das configurações. Em cima da tecla aí, Caps Look, ou fixa, você vai pressionar a tecla Tab, onde tem duas setas, um para a direita e um para a esquerda. Olha o que vai acontecer aí, a tabulação apareceu. Então, tem outras formas de fazer, porém, eu acredito que essa daí é a mais fácil, né pessoal? Você pode mudar essa tabulação, eu não quero ela tracejada, eu quero ela em branco. Vocês observaram aqui que apareceu uma forma, posso clicar nela e aí vai aparecer aquela mesma configuração que eu fiz, porém, eu vou colocar agora nenhum. Olha o que vai acontecer. Fácil, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui embaixo, eu coloquei o aluno Saulo, Campus Porto Velho. Esse agora eu vou colocar tracejado. Veja bem, vou retornar o mesmo procedimento. Olha lá, tabulação e vou colocar. Ah, eu quero que vá até o 3, vocês lembram? Tenho que colocar o mesmo tamanho aqui e escolher o estilo. Olha o que vai acontecer. Pressionar a tecla Tab novamente e aconteceu isso. Ele veio aqui para baixo devido ao tamanho. O que a gente pode fazer? Diminuir o tamanho da fonte. Ou diminuir o tamanho da tabulação. Aluísa, eu quero continuar com o tamanho 14, que é o que foi definido no início, porém, eu quero usar outra, outro espaço. Eu quero usar o tamanho 11. Pode ser feito? Pode, mas você vai ter que alterar aqui também. Entendido? Como se trabalhar com tabulação? É simples, como eu falei para vocês, porém, tem que saber onde encontrar ela. Certo? Para isso, você vai agora deixar de utilizar os pontos. Nada de você utilizar mais pontos para criar essa tabulação, esse espaçamento que com certeza na hora de fazer a formatação vai dar um trabalho enorme. Então, utiliza o recurso correto que você vai ter menos problemas mais para frente. Certo? Outro recurso que eu falei para vocês que eu quero mostrar é o clipart, que são imagens que você pode estar utilizando no computador que elas já são gravadas. Já tem um banco já de imagens no Office onde você pode buscar elas. E além de ter esse banco já gravado que é local, você pode também buscar na internet. Enfim, são imagens a ser inserida no seu documento. Certo? Vou mostrar aqui para vocês agora. Por exemplo, eu quero uma imagem de um aluno. Então, eu não quero lá buscar na internet. Eu vou vir aqui inserir e vou pedir a opção aqui. Clipart. Certo? Eu mudei. Eu mudei a guia. Vocês podem observar que a guia é inserir e eu vou pedir a opção imagens ou clipart? É. Clipart, não é isso? Apareceu essa janela. Vocês observaram? Aí eu vou digitar. Eu quero uma imagem de um aluno. Vou deixar esse meu texto personalizado, deixar mais atraente. Eu digitei aluno. Ele vai fazer algumas buscas aqui. Olha que legal aí. Olha aí. Gostei desse aluno aqui. Volta às aulas. É isso que eu quero. Enfim, eu vou pegar esse. Vou clicar nele e ele já vai aparecer aqui no meu documento. Eu trabalho aqui com essas guias os tamanhos deles. porém, quando eu clico em uma imagem no Word, vocês vão observar que ela muda. Por exemplo, eu clico fora, vocês estão observando que as propriedades aqui é outra. Quando eu clico na imagem, muda. Por quê? Esse recurso aqui de quebrar texto, quebra de texto automática, eu posso colocar as configurações para melhorar a visualização e a formatação no meu texto. Por exemplo, aqui, eu vou colocar a opção quadrado. Olha o que vai acontecer. Quando eu coloco no meu texto, ele fica um pouco desorganizado. Se eu colocar a opção atrás do texto, olha o que vai acontecer. A imagem ficou atrás do texto e o texto ele não fica distorcido. É um recurso bacana também de ser utilizado em algum momento. você vai utilizar, vamos supor se fosse uma declaração mesmo. Aqui seria a logo da empresa. Enfim, você utilizou o recurso de ClipArt para poder fazer alguma ilustração. Existem outras formas de inserir imagens. Você utilizando o recurso de Ctrl-C, Ctrl-V, vocês lembram da aula passada? Utilizando os recursos de inserir a imagem onde você salva ela no computador e possa estar inserindo no Word. São vários outros recursos. Esse de ClipArt que eu mostrei para vocês é um recurso simples que você pode utilizar em algum momento no seu texto. Um ofício, tudo que for relacionado à instituição ou for relacionado à empresa, você vai precisar ilustrar com a logo. Daí é bem comum. Então, com certeza você vai utilizar. Certo? Continuando aqui, a gente precisa saber fazer o que? imprimir. Quem não passou por essa situação de ter que imprimir um documento e aparece diversos erros, diversos problemas, ou é a impressora, ou é a questão de configuração, tudo isso tem que ser levado em conta, né, professor? Sim. A impressão é o resultado daquele nosso trabalho, né? Então, assim, em muitos casos hoje você tem internet, você pode fazer compartilhamento online, de arquivos, inclusive existem até editores de textos online, né? Você consegue editar texto com uma pessoa que está morando lá nos Estados Unidos, por exemplo. Mas em algum momento você vai precisar fazer impressão daquele documento gerado, né? E aí você tem que utilizar alguns recursos e serviços disponíveis no computador e saber utilizar da forma correta, não é isso, professor? A gente não é da forma aleatória, você tem que saber quais são os comandos que você tem que dar, forma que você vai organizar aquele documento para poder realizar uma impressão correta. E o professor Aluísio vai passar isso aí para a gente agora. É isso aí. Então, assim, antes de imprimir esse documento você tem que prestar atenção. Qual é o rádio, lembra? A impressora é um rádio, não é isso? Ele vai, ele está instalado no seu computador. Verificar se realmente ele foi instalado corretamente, se tem o cartucho, o toner, se tem papel, tudo isso influencia na hora de fazer a impressão. Mas vamos levar em conta que tudo isso aí está funcionando, isso daí já foi verificado e você precisa fazer a impressão desse documento, esse trabalho que a gente acabou de criar aqui. Então, assim, quais são as formas de impressão? O Word tem o recurso de imprimir, vou mostrar para vocês, porém, tem uma tecla de atalho que ela é globalizada em vários softwares, vocês vão poder utilizar ela, que é o Contro-P, vocês com certeza já ouviram falar do Contro-P, que é a tecla de atalho para fazer a impressão. Eu vou mostrar isso para vocês e mostrar qual é a janela que abre e o que vocês precisam saber de configuração na hora de imprimir. Observem aqui, eu tenho meu documento, eu posso utilizar, por exemplo, vir aqui em arquivo, pedir a opção imprimir, certo? Olha o que vai acontecer, vai aparecer algumas configurações, mas lembra que eu falei, Luiz, eu sou prático, eu gosto de fazer as coisas rápidas, então, eu posso utilizar o Contro-P, certo? E ele vai aparecer também a configuração para fazer a impressão, veja bem aqui, eu não vou lá em arquivo e imprimir, que é uma opção que eu posso ser feita, eu quero já pedir Contro-P, pode ser feito? Pode, com certeza. aqui ao lado, você vai observar o que vai ser impresso, né? Aqui aparece, a quantidade, aqui aparece a quantidade de páginas ser impresso, no caso, a gente criou uma em branco, porém, aqui em configuração, você tem a opção de imprimir, a página atual ou imprimir em intervalos, tudo isso daí pode ser configurado, você pode escolher qual é a página que você quer imprimir, página 2, página 1, certo? Porém, o que a gente precisa também tomar muito cuidado é qual impressora você vai utilizar, então assim, qual impressora está instalada no seu computador? Na hora de imprimir, tem que selecionar ela aqui, porque se ela não estiver selecionada, a sua impressão vai dar erro, ok? Feito isso, você vai escolher o número de cópias, Aluísa, eu quero 20 cópias, 30 cópias, é só alterar aqui e aí sim executar o comando de impressão, ok? Bem simples, tranquilo, só tem que tomar, prestar atenção a esses detalhes de impressora, quantidade de páginas, certo? A gente pensa que é bobagem, né professor? Mas é comum acontecer, você às vezes tem três, quatro impressoras instaladas no seu computador e aí você acaba utilizando uma padrão, você deixa uma padrão que é aquela que todas as impressões que você pedir vai sair naquela impressora, às vezes você acaba selecionando uma outra impressora que não é a padrão, mas você esquece disso, né? E aí você fica lá na sua impressora, mas cadê meu documento, cadê meu documento, isso acontece com a gente no dia a dia, tá? Você está atendendo aluno, você está preocupado com a aula e aí você envia o documento para uma impressora que está em outra sala e vai esperar que ele saia na impressora ali na sua sala, não vai sair nunca, né? Então é importante você ficar atento a isso. A gente já vai iniciar a correção da atividade, não é isso professor? Já tem polos aqui que estão mandando algumas respostas, né? Em relação às correções. Bacana gente, participem, o professor vai iniciar aí a correção, e à medida que a gente for falando as questões, vocês vão mandando aqui a resposta para a gente verificar se realmente é a opção correta ou não. É isso aí, Saulo. Então assim, o que a gente tinha que passar para vocês de hoje é isso daí, certo? Espero ter atendido e como eu falei, tragam suas dúvidas, façam o questionamento com o professor Saulo que nós vamos estar respondendo aqui mesmo. vamos corrigir agora as questões que foram passadas para vocês e tirar algumas dúvidas aí de alguns participantes, né Saulo? Isso mesmo, professor. Bom, vamos lá então. A primeira questão foi essa, marque a alternativa, marque a alternativa que não se trata de uma opção de alinhamento à tabulação de Word, tabulação de parágrafo no Word. A dois, marque a ferramenta que permite copiar formatações. Olha aí, essa daí é importante, hein? Três, descreva a função de um banco de dados, certo? Descreva a função de um banco de dados. E a quatro, qual o principal protocolo de envio e recebimento de dados na internet? Isso a gente falou aí no início da nossa aula. E qual a tecla de atalho utilizada para imprimir? Essa daí foi moleza, depois que a gente passou para vocês. Então, vamos responder essas questões. Primeiro, qual foi a alternativa que vocês escolheram? Qual a opção de alinhamento da tabulação de parágrafo do Word? Qual a alternativa? Que não, observem bem, que não se trata de uma opção de alinhamento da tabulação. A gente tem respostas aqui, professor, no chat, do pessoal do Polo de Jiparaná e de Ariquemes. De Jiparaná, a gente tem o pessoal da escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, a tutora presencial lá é a professora Leuda. E em Ariquemes, o pessoal da escola Henrique Dias e o tutor presencial é o professor Leonardo Leite. E eles estão falando aqui no chat, professor, que a resposta correta é a letra E. Será que eles acertaram? E aí, o que vocês acham, gente? foi bem simples de resolver, mas lembra que eu falei, se você não conhece aquela janela de tabulação, você ia se perder por aí. Eu ia falar, nossa, eu vou, alinhamento esquerdo tem, direito tem, mas decimal. Vou até mostrar para vocês aonde foi que a gente trouxe essa pergunta. Lembra, na hora que você vai em tabulação, aí você vem aqui, qual é o tipo? Olha lá, direito, centralizado, esquerdo, justificado, decimal. Vamos lá, esquerdo, centralizado, direito, decimal e barra. Qual das alternativas que tem aqui que a gente colocou aqui para vocês? Tem direito? Olha lá, tem, não tem? Tem centralizado? Tem. Tem esquerdo? Tem também. tem justificado? Opa! Tem decimal? Tem. Então, o que acontece? Nós colocamos essa alternativa para vocês se confundirem mesmo. Com o quê? Com aqueles alinhamentos do Word. Lembra da guia onde que tem o alinhamento esquerdo, onde tem o alinhamento centralizado, onde que tem o alinhamento direito e o justificado? A pergunta era alinhamento de tabulação. olha a pegadinha que normalmente nos concursos vem acontecendo. Você fala assim, nossa, isso daí é muito simples, daí eu sei, porém, é algo que muita gente ia errar. Esse amigo aí que respondeu, o nosso aluno, já tem a resposta correta. Ok? Continuando, resposta decimal, não é isso? Continuando, a questão 2. Marque a ferramenta, marca a ferramenta que permite copiar formatações. Saulo, essa ferramenta é importante, aliás, é muito importante, né? Isso, professor, e a gente tem resposta também aqui, o Paulo de Giparaná está participando em peso, bacana, também da escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, lá com a professora Leuda, um alô para todo mundo da escola, para todos os alunos, e eles estão dizendo aí, professor, que a resposta dessa questão é a alternativa C, a maioria dos alunos vota aí, marca a alternativa C, que é o pincel de formatação para essa resposta aí. Ariquemes também está mandando aqui, professor, lá da escola Henrique Dias, o Paulo de Ariquemes da escola Henrique Dias também está votando na alternativa C. Será que é mais alguma pegadinha aí, estilo Enem ou concurso público do professor Aluísio, ou vocês realmente acertaram? E aí, professor? Então, veja bem, essa questão, ela é simples, tranquilo de ser respondida, e é um assunto que você utiliza várias e várias vezes, que é a questão do pincel de copiar formatações. Eu vou mostrar, antes de responder, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Veja bem, ó, eu tenho uma formatação aqui, ó, ó, aluno, sublinhado, e uma cor vermelha. Vou colocar o sublinhado aqui também. Eu quero essa formatação aqui. Olha quem que eu vou pegar aqui, é o pincel de formatação, vou selecionar ele e vou passar em Saulo. Olha o que vai acontecer. Eu não precisei fazer as formatações que eu utilizei no texto anterior. Observe que ele copiou a formatação, certo? Então, ó, tá de parabéns o Paulo aí de Paraná que mandou essa resposta certa e a todos que participaram também. A resposta certa é essa mesmo, pincel de formatação, certo? O Paulo Ariquemes também, professor, não vamos esquecer aí do Paulo Ariquemes que também mandou a resposta dessa questão aí. E aqui estão falando que o slide lá, professor, da resposta, da questão 1, tá com a resposta decimal. Realmente o slide tá trazendo a resposta decimal, mas o professor, ele mostrou aí, né, provou por A mais B lá na própria ferramenta que a resposta correta é a letra D que é justificado, tá, gente? Então vamos desconsiderar isso aí. E agora a gente passa para a terceira pergunta e até agora a gente não tem nenhuma resposta aqui no chat da terceira pergunta. Participem, por favor, façam essa interação com a gente, que é muito bacana a gente ter a resposta de vocês aí, ok? É isso daí, gente. Então, assim, a questão do decimal aí foi uma pegadinha que a gente passou para vocês e cuidado. Vamos lá. Questão 3. Descreva a função de um banco de dados. A gente trabalhou isso aí em aula hoje, não é isso? O que você colocou? É uma resposta que pode ir para o lado pessoal, mas ela tem que ter esse segmento aqui, são coleções de dados, interligados entre si e organizados para fornecer informações, certo? É essa definição. Você pode utilizar algumas palavras sua, mas tem que ter esse sentido aqui, interligados, organizados e que fornece informações, correto? Vamos agora para a pergunta número 4, a questão 4. Qual é o principal protocolo de envio e recebimento de dados na internet? Também utilizamos ele aqui, não é isso? E qual que vocês colocaram? Tem algum polo aí, Osalo, que respondeu? Tem sim, o pessoal lá de Paraná, a Escola Jorge Teixeira, novamente, já mandou uma resposta aqui, professor. Eles estão falando que o principal protocolo para a utilização de envio e recebimento de dados na internet é o protocolo TCPIP. A gente viu, o professor falou nas aulas, mas será que eles estão corretos mesmo? E aí, professor, será que a TCPIP é a resposta? Então, gente, lembra que a gente falou para vocês, existe vários tipos de protocolo, mas qual é o que se conecta aí com a internet, não é isso? Que tem o recebimento de dados da internet. Vamos conhecer? Protocolo TCPIP, troca de informações entre computadores de forma padrão para a internet, é isso mesmo. Quem respondeu essa questão aí está de parabéns. De Paraná, professor. Parabéns, o polo de Paraná, que fez essa colocação e, assim, a gente já traz, chama a atenção desse protocolo que é isso mesmo. Se esse protocolo não existisse, você não teria como fazer essas atividades rotinas do dia a dia, certo? Como consulta, acesso às informações da internet, porque você não teria configuração correta, não teria essas informações da internet, correto? E agora, a questão aí que muita gente ainda cai em concurso, em provas, que é o quê? A tecla de atalho utilizada para fazer impressões, né, Saulo? Isso mesmo. Essa aí é a questão mais fácil, é realmente aquela de presente para o professor depois daquela pegadinha na primeira, que, inclusive, professor, o pessoal da escola Paulo Freire, aqui do polo de Porto Velho, onde a professora presencial lá é a Miriam, um alô para todos da escola, ela pediu para depois quando a gente finalizar essa questão, a questão número 5, para a gente voltar lá de novo, que parece que eles ficaram com um pouco de dúvida, a gente vai voltar lá na questão número 1, tá, gente? Mas agora, a gente vai falar da questão número 5, que está perguntando qual é a tecla de atalho para você realizar uma impressão no seu computador. E a gente já tem resposta aqui, professor, mais uma vez da cidade de Paraná, mais uma vez da Escola Jorge Teixeira, e eles estão dizendo aí que a tecla de atalho é as teclas Ctrl mais P, simultaneamente apertadas no seu computador. Será que eles acertaram? É isso aí, Sal, parabéns. Essa é a resposta correta, Ctrl P. Porém, existem outras teclas que podem auxiliar, por exemplo, auxiliar em teclas de atalho em si, não com a impressão. A impressão, ela é específica com o Trupê. Porém, vocês vão encontrar em alguns atalhos o Alt, o Shift, certo? Inclusive, o Ctrl e a associação, a junção dessas teclas formando outro tipo de tecla de atalho. Então, não se assusta, por exemplo, quando vocês encontrar Ctrl Alt Del, Ctrl Alt U, Alt U, Shift mais Alt P, enfim, esses recursos aí vão ter uma outra função, mas a resposta correta para a impressão é essa, é o Ctrl P. Iquemes também acertou, professor, mandou essa mesma resposta aí, gente. Estou gostando da interação de vocês, é isso aí, participem, tá? Tragam as respostas para a gente, para a gente ir debatendo aqui. A Iquemes de Paraná acertaram as respostas, né? E aí o pessoal está falando lá que na escola de Jorge Teixeira de Paraná tem aluno que gabaritou todas as questões, professor, olha só que legal, né? E aí eu peço, professor, para o senhor retornar lá na questão número 1, só para a gente esclarecer a dúvida que ficou do Paulo Porto Velho, em relação à resposta correta, né? Se é justificado ou se é decimal. Você pode explicar, professor, novamente, por favor? Então, gente, a questão dos alinhamentos de tabulação, vocês vão encontrar aqui, eu posso utilizar o alinhamento no meu texto, normalmente, né? Onde você encontra, você encontra aqui, por exemplo, ele está alinhado aqui à esquerda, certo? Observe aqui que vai ter o alinhamento, ele vai estar centralizado, certo? Ele vai estar alinhado à direita, porém, ele também pode estar justificado. Esses são os recursos de formatação que vocês encontram no Word para utilizar em textos diversos, né? Você pode utilizar imagens, enfim. Porém, o que a gente levantou é a questão da tabulação, aonde esse parágrafo aqui de tabulação, ele vai ser alinhado, né? A gente colocou aí realmente aí ficou a resposta aí alterada, né? Mas eu mostro para vocês agora no recurso, ó. Parágrafo, não é isso? E lá em tabulação. O que eu quero que vocês observam é o quê? Que em preenchimento aqui, ó, vocês não vão encontrar, ó, vocês não vão encontrar o justificado. Aliás, preenchimento não, alinhamento, né? Vocês não vão encontrar aqui o justificado, e sim o esquerdo, o centralizado, o direito, o decimal, e barra, né? Vocês podem estar encontrando também. Então, esse daqui que pegou vocês, né? É o decimal. Então, assim, mas, não se preocupem. Qual é o bom de você errar? Que eu tenho certeza que vocês não vão se confundir. Aliás, eu acredito que vocês não vão errar essa questão novamente. É errando que a gente aprende. e fica essa dica para vocês. Tem um alinhamento, mas tem um alinhamento específico para tabulação. Certo? E aí, Saulo, como é que está a resposta aí? Teve algum outro polo que gabaritou as questões? Até agora, só o pessoal de Paraná que mandou essa informação, professor, mas eu tenho certeza que o pessoal aí se esforçou bastante e realizou todas as atividades propostas hoje e muita gente acertou. Inclusive, tem gente aqui falando, professor, que gostaram bastante da aula de hoje e essa interação é muito legal e esse feedback que vocês dão aqui para a gente é importante para a gente saber qual o caminho que a gente tem que seguir com a sala de aula. Então, eu queria aproveitar esse momento, a última aula a gente não teve muito tempo, mas eu queria aproveitar e agradecer a presença de todos vocês. E a gente está, acredito eu, finalizando a aula de hoje e convidá-los para explorar a ferramenta. Chegue em casa, explora a ferramenta lá no seu computador pessoal. Não deixa só na sala de aula, a gente tem duas horas de interação, mas você pode estar utilizando isso na sua casa também. Muito obrigado pela participação de todos e era isso, professor. É isso aí, Saulo. Então, a gente se despede por hoje. Próxima aula, nós vamos estar trabalhando em cima do Excel, certo? Como o Saulo falou, agora é hora de praticar. Pegue o hoje na sua casa, no Alan House, enfim, pratiquem que com certeza você vai ter um bom desempenho, certo? Até a próxima aula. Nossa aula já está quase acabando, galera, mas me diz aí, vocês conseguiram anotar tudo? Espero que sim. Então, olha só, moçada, vocês puderam ver o conceito de banco de dados, entenderam a utilidade dos protocolos da internet, e também aprenderam como produzir um texto no Word. Viram só? Nem foi tão difícil o nosso conteúdo de hoje, né? Mas por hoje é isso, e semana que vem tem mais. Pois é, aproveitem para pesquisar mais sobre o que vimos hoje, que você só tem a ganhar. Afinal de contas, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Galera, a gente vai ficando por aqui, foquem nos estudos e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!